Este programa é livre para todos os públicos. Pai das Misericórdias e Deus de toda a consolação, ouvinos, seja muito bem-vindo meu irmão e minha irmã, filho e filha do Pai das Misericórdias. A este nosso momento de oração, este nosso momento de intimidade com o Pai. Nós estamos meditando nesses dias, a carta encíclica de São João Paulo II, uma preciosidade sobre a misericórdia divina, divis e misericórdia. Então vale a pena você adquirir essa carta, ou esse documento, ou então você vai lá no site do Vaticano, também você consegue lê-lo. Ainda estamos meditando sobre o número 1, dessa introdução, onde o Papa São João Paulo II, faz as meditações a respeito de Jesus, o rosto da misericórdia do Pai. Quem me vê, vê o Pai. Márcio, bem-vindo. Obrigado, Padre. Sejam todos muito bem-vindos. Você também que está aí, além Brasil, em outros lugares, em Portugal, em tantos lugares do mundo também, você que nos acompanha pelo YouTube, vai deixando aí os seus comentários também, a respeito da sua experiência, os seus pedidos de oração, tudo isso nós vamos colocar diante de Deus, diante do Pai, o Pai das misericórdias, para que Ele nos console, nos dê forças, para que a gente siga o nosso caminho rumo ao céu. Isso, rumo ao céu. A nossa meta é o céu, é a eternidade, é este abraço definitivo com o Pai do céu, como o Filho Pródigo nos representa ali. Nós estamos ali, nós somos este Filho. E voltamos ao abraço com o Pai, desde já, e queremos o abraço definitivo com Ele. Da Carta de São Paulo aos Filipenses, capítulo 4, versículo 9. Filipenses 4, 9. Praticai o que de mim aprendestes, e recebestes, e ouvistes, ou de mim observastes, e o Deus da paz estará convosco. O Deus da paz estará convosco. O Deus da paz estará comigo, estará contigo. A experiência que São Paulo também fez com Deus, foi essa experiência de Deus Pai, de um Deus próximo, de um Deus que o amou profundamente, em nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, Ele pôde também dizer, e pôde também ensinar, praticai o que de mim aprendestes, e recebestes. Porque, Ele recebeu de quem? Ele recebeu dos apóstolos. Os apóstolos receberam de quem? Receberam de Cristo, e Cristo, do Pai. Então, nós devemos nos aproximar cada vez mais de Deus Pai. Devemos nos aproximar cada vez mais de nosso Senhor Jesus Cristo, e aprender com Ele, a vontade do Pai. Nós não estamos aqui, neste mundo, por acaso, meus irmãos. O Senhor nos quis aqui, na Terra, para uma missão. Você é uma missão. O próximo é também uma missão. Na cidade que visitamos, nós vamos também em missão. Dentro de casa, dentro da nossa família, nós vivemos uma missão. Qual é a missão? de transbordar o amor do Pai, de transbordar a misericórdia do Pai. Nesta carta encíclica, Divis em Misericórdia, de São João Paulo II, ele diz, A revelação e a fé ensinam-nos, efetivamente, não há tanto a meditar sobre o modo abstrato, sobre Deus, Pai das Misericórdias. quando há recorrer a esta mesma misericórdia em nome de Cristo e em união com Ele. Cristo não disse, porventura, que o nosso Pai, é aquele que vê no secreto, aquele que vê no escondido, está continuamente à nossa espera. Jesus revelou isso, Jesus viveu isso, Ele buscava o Pai, o Pai estava sempre esperando por Ele. O Pai também está sempre esperando por você, fale com Ele, converse com Ele, conversemos com Ele, continuamente à espera, por assim dizer, de que nós, apelando para Ele, todas as nossas necessidades, prescrutemos, prescrutemos cada vez mais o Seu mistério, o mistério do Pai e o mistério do Seu amor. É este caminho que nós devemos trilhar, de relacionamento com Ele, de diálogo com Ele, de abertura ao Seu amor. E Ele vai se revelando a nós, dia após dia. foi assim que Cristo fez, foi revelando o Pai através de um milagre, foi revelando o Pai através de um ensinamento, foi revelando ao Pai através de uma exortação, e é este caminho que nós precisamos percorrer, de abertura a este Deus que é um mistério, mas é um mistério alcançável por causa do Seu amor. É verdade, me vem ao coração, Padre, que como é bom, o Senhor falou das nossas andanças por aí, as missões por onde nós vamos, onde o Senhor nos envia, e é tão bom quando a gente está voltando para casa, sabendo que tem alguém que nos espera, não é verdade? Alguém que está ali, com saudade, e manda mensagem, e manda foto, e fala, olha, estou fazendo aquela comidinha que você gosta, isso não é bom, A experiência de Deus que nos espera, é muito, muito maior, transcende toda essa realidade, né, que nós estamos falando, porque é o amor que nos salva, é o amor que nos dá a plenitude da vida, a vida eterna, que tem este poder, e é este Deus, todo poderoso, que espera você, espera você voltar, que está preparando, esse momento, da sua chegada, que está preparando esse momento, da sua volta, para te dar vestes novas, para colocar um anel no seu dedo, para te dar uma, novas sandálias, para te vestir, te revestir do amor, da graça, é esse Deus que nos espera, é esse Deus que nos espera, é esse Deus que nos espera, e a palavra, nos aponta, o caminho para isso, praticar, aquilo que nós aprendemos, aquilo que nós recebemos, e aquilo que nós observamos, das pessoas, os instrumentos, que Deus coloca na nossa vida, nós falávamos, nós falávamos em outro, outro programa, das referências, a nossa referência, é o Senhor Jesus, é para Ele, que nós devemos olhar, e através, das pessoas, que Deus coloca na nossa vida, observarmos, a ação, do Cristo, na nossa vida, na nossa vida, o Cristo, que veio, para nos salvar, para nos levar, de volta, ao encontro, do Deus, que nos espera, e nos espera, agora, nesse momento. Isso, façamos esse caminho, também de conversão, não é? Nós fomos profundamente, somos profundamente, amados, por nosso Senhor, e diante desse amor, vamos praticar, então, o que nós recebemos, pratiquemos o amor, pratiquemos a misericórdia, nós recebemos a misericórdia, pratiquemos, e a promessa, não é? de São Paulo, aos filipenses, é também, para a Cachoeira Paulista, é também, para São Paulo, é também, para a sua cidade, é também, para você, para a sua família, e o Deus da paz, estará, sempre, é de vez em quando, padre? Não, sempre, sempre convosco, pratiquemos o bem, pratiquemos sempre, a misericórdia, do Pai. Vamos acolher, esse testemunho, essa, nossa, irmã, que fez a experiência, com a misericórdia, de Deus. Ela é de Araraquara, a Eteovina, ela diz assim, venho agradecer, por tão grande graça, recebida, recebi como afilhada, minha sobrinha neta, Ana Luiz, ela nasceu normal, estatura boa, peso bom, mas passava as noites, sem dormir, a mãe fez tratamento, de cólicas, mas nada passava, foi então, que pela misericórdia, descobrimos, que ela tinha problemas, na válvula mitral, e o canal da lágrima, estava entupido, começamos a orar, o terço da misericórdia, e a interceder, por ela, e sua saúde, hoje ela está com 3 anos, e foi curada, de todas as doenças, problema no coração, nos olhos, e no aparelho digestivo, hoje estou aqui, para agradecer, pessoalmente, ao Pai das Misericórdias, por tão grande graça, recebida, muito obrigado, Eteovina, pelo seu testemunho, você quer de Araraquara, e você também pode enviar, para nós, o seu testemunho, pelo fale conosco, arroba Pai das Misericórdias, ou pode também, né Padre, trazer pessoalmente, isso, como eu estou vindo, e trouxe, e veio agradecer, por tudo isso, apresente também, a sua intenção, o seu impossível, e nós queremos, Pai das Misericórdias, que o Senhor, está sempre conosco, Pai das Misericórdias, e Deus de toda a consolação, ouve a súplica confiante, que vos apresentamos, neste momento, acolhei este povo, que vem cheio de fé e esperança, ao vosso santuário, consolar os aflitos, socorrer os necessitados, enxugar as lágrimas, aqui derramadas, amparar os fracos, e recebem em vossos braços paternos, este filho pródigo, que volta para vós, dá-nos a graça, de sermos instrumentos, da vossa misericórdia, na vida dos nossos irmãos, para que assim, o vosso nome, seja amado, em nossa família, e em nossa nação, tudo isso, vos pedimos, por vosso filho Jesus Cristo, que convosco, vive reina, na unidade do Espírito Santo, amém. Pai das Misericórdias, e Deus de toda a consolação, ouvimos, o Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, abençoe-vos Deus, Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, amém.